Já tô gravando aqui Aí galera, a gente acabou de achar isso aqui Aí o Ita vai mostrar pra gente Geralmente vocês pedem pra mostrar E é a da nossa vizinha aqui, né? Se fosse pra gordinha, eu já levava Uma blusinha Linda, lindinha Cara super macia Eu tô mostrando a blusa e não tô mostrando o seu rosto Parece fralda de criança E é uma blusa também Parece uma fraldinha, gente Olha essa aqui mesmo assim Isso é o que? A blusa também? Mais uma blusinha Parece um vestidinho Nossa, olha Um vestidinho de dormir Não é de dormir não, amor Meu marido não entende nada de moda, gente Ele tá achando que ia de dormir Isso é de sair na balada Olha que legal A cara da Eduarda, minha sobrinha Cara da Duda Gente, tá novo Já tô até de olho nessa calça pra Duda É Mais o que tem É que eu tô longe Ah, deixa eu só fazer assim, ó Que eu consigo te mostrar E pega a sua voz Tem mais uma blusinha Bonitinha, essa é boa pra malhar Da puma Aquela, aquela Bota de volta Mostramos a vocês, pessoal Então, o que? Deixa aí? Agora deixa aqui Alguém vai passar e pega e levar É assim que faz É assim que faz, é A doação é mais ou menos um pouquinho diferente É uma doação indireta É, aqui é quem quiser Pega e leva Tchau, Ed Tchau, Ed Tchau, Ed Olha, galera Olha só que bonitinho Esse é super Antigo, gente, ó Antigo, dá pra ver pelas Pelas portinhas Tá aqui, ó Vai ser jogadão fora Olha aí Bem legal Fala, família Guedes Ei, gente boa do Brasil Guaranil Olha isso Gente, acabei de achar isso na esquina Vim andando Suando Parando Porque isso é pesado demais Olha que dá É de Não sei como é que fala Essa Essa marca Português Não sei tradução disso, não Olha aí Funcionando Eu queria ver Eu queria poder Mostrar pra vocês O quão Geladinho Está saindo esse ar Olha que maravilha Olha isso aí Só dei uma limpadinha aqui Bem vadabunda Só pra poder gravar pra vocês Ô gente Nós compramos um desse Minha mãe comprou um desse Lá no Brasil Nós dividimos em dez prestações De trezentos reais por mês Quem acabou pagando Fui eu, lógico Gente, dez prestações De trezentos reais Olha aí Olha aí Só tem um arranhãozinho ali Eu posso colocar um decalque Um esmalte branco Vou deixar assim mesmo Nossa senhora Eu estou muito feliz Já está aqui em casa Olha aí Limpinho Só com um arranhadinho ali Olha aí Beleza Ela está um pouquinho sujinha aqui Mas é Um, dois, três Nada que um paninho Com sabão Não possa resolver Tá bom gente É isso aí Um abração Até o outro vídeo De Roseadique Fala galera Olha só Geladeirona Jogada fora Aqui temos geladeira Temos geladeira Desse lado aqui Que ela está um pouco feia Mas aqui nós temos O que que nós temos aqui Nós temos aqui Um mar Condicionado Jogada fora A geladeira ali Bota os dois juntos Assim ó Geladeira E ar-condicionado Jogada Fala galera Gente olha só Não está no lixo Mas olha só Que os motinhos Mais top Antiguíssima O Pedro gostou Daquela azul Eu já achei Mais legal Essa É Todas elas são legais Meu pai já teve Uma moto dessa Em 1963 Mano Ele sempre falava Dessa moto Ele teve uma dessa Em 1963 E teve uma Índia Ele chamava Índia de Motorzão Fala galera Olha só Essa cadeira Gente Jogadinha aqui E aqui tem Olha essa Bateria Será que funciona? É bateria elétrica Com pedalzinho Tudo Olha o pedalzinho Ó Liga no computador Liga no computador Aperta aqui Será que está funcionando? Olha aí gente Eu vou perguntar A minha amiga Ela é a gerente Aqui desse prédio Ela é a Super O prédio Se estiver funcionando Eu vou passar aqui E pegar Agora não sei Se está funcionando Ela toca aqui Super legal E aí Você pegaria para você Para da vossa criança Se morasse aqui perto Sim ou não Oi Galera Gente Olha o que está jogado fora Aqui As pessoas Estão acabando De tirar agora Mas eu não vou esperar Eles tirarem tudo Então eu estou gravando Aqui eu não sei Vai ser um graveteiro Gente olha só aqui Olha Está novinho Ó Um terno Aí a pessoa passa aqui A pessoa passa aqui Quem quiser e pega É assim que funciona aqui A doação Ela é colocada na porta Quem quiser passa e pega E leva Vai lá galera Olha só Que está jogado fora aqui Gente olha Uma geladeira Geladeira daqui Lá está a porta Só para registrar aqui Para vocês Está aqui do lado A escola do Pedro A geladeirinha Vem trazer o Pedro Para a escola Aproveitei Estou gravando Fala aí galera Gente olha Que está jogada fora Aqui ó Uma panelinha Ó Ainda dá para usar Não dá gente Está sujo Mas está aqui ó Como eu gravo tudo Para vocês Não me deixa Passar batida Essa panel I enganei I enganei I enganei I enganei I enganei Eu te amo I enganei E enganei